Você quer saber como acabar com 5 tipos diferentes de rugas? Eu vou dar pra vocês a resposta que já está aqui na minha mão, ó E as rugas são, vamos lá Rugas profundas, primeiro tipo Rugas da área dos lábios, aqui o código de barra, segundo tipo Rugas ao redor dos olhos, pés de galinha, terceiro tipo Rugas da testa, essas horizontais E rugas entre as sobrancelhas, as chamadas rugas das pessoas bravas E o produto é o Puri C40 Ultra da Adatina 40% de vitamina C puríssima, portanto na forma de ácido ascóbico Feito pra ser utilizado somente uma vez por dia Olha as imagens das pessoas que utilizaram o Puri C40 Ultra Você já está vendo aí a primeira voluntária que utilizou Olha o antes e olha o depois Agora a segunda voluntária, olha o antes e olha o depois E a terceira voluntária, olha o antes e olha o depois Impressionante, né? E como você viu, o Puri C40 Ultra não trata só rugas não Trata também as manchas Afinal, 40% de vitamina C É a vitamina C mais concentrada do mundo, do planeta Terra E inteirinho faz um verdadeiro rejuvenescimento na nossa pele Vamos abrir o produto? Eu estou doido pra abrir e sentir a textura O sensorial aqui desse maravilhoso coquetel de beleza Que a Adatina lançou Vamos colocar um pouquinho aqui na mão Vou colocar um pouquinho aqui assim Olha, tá aqui ó Primeiro deixa eu ver se tem cheiro Não tem cheiro, não tem fragrância Aliás, eu estava vendo aqui na caixinha O produto ele é conservante Eu sei porque eu sou farmacêutico Eu procurei aqui Não tem conservante na composição Olha que coisa legal Não tem fragrância E possui a textura cream to powder Ou seja, um pó na forma de creme Então, a hora que eu espalho ele na pele Você fala assim Nossa, mas isso aqui é um pó ou é um creme? Então, se a gente fica na dúvida Se é um pó ou se é um creme É claro que você vai ficar com a pele muito sequinha Vai ficar com a pele muito sedosa Muito aveludada Ó, apliquei Nada Niente De oleosidade Sabe o que quer dizer? Niente Italiano Nada Nula Zero Zero Sequíssimo Uma delícia Agora, tem uma precaução Que eu tenho que até fazer cara séria Para conversar com vocês E a precaução é a seguinte Se você tem pele sensível Não use o puricê 40 Por quê? 40% de vitamina C pura Na forma de ácido ascórbico Vai arder a sua pele Tá bom? O homem quando faz a barba E os homens hoje estão vaidosos Acabou de fazer a barba Não usa Porque a gilete A lâmina Ela acaba Como eu vou dizer Esfolando um pouco a pele Machuca um pouco a pele Vai aplicar ácido em cima Vai arder Tem rosácea? Não use O puricê 40 Ultra também Ele é um produto Para quem tem pele Não sensível Para quem tem pele Normal O modo de usar Esse maravilhoso Optel da beleza Como eu chamei É o seguinte Todos os dias A noite Ao deitar Você aplica Ele no rosto todo Pode aplicar Aqui na área dos olhos Claro Afinal de contas Ele é feito Também para os pés De galinha Mas não deixe cair Dentro dos olhos Não deixe Porque vai arder Não aplique na parte de cima Aliás nenhum cosmético A gente aplica na parte de cima dos olhos Porque o cosmético pode escorrer E cair dentro dos olhos E nenhum produto cosmético Foi feito por aplicação ocular Tá bom? Ao resto do rosto Pode passar em tudo No dia seguinte Você acorda A vitamina C já penetrou Aí o que você faz? Toma um banho Lava o rosto Aplica um protetor solar De preferência Que tenha 12 horas de proteção E vai trabalhar Vai cuidar da vida O que você vai ver? Que a cada dia Sua pele vai ficar mais bonita Mais firme Com menos rugas E menos manchas E eu sou o Maurício Pupo Sou farmacêutico Estou aqui falando Então desse coquetel de beleza Convido a todas e todos vocês A se inscrever no meu canal Clicar no sininho também Sempre que eu gravar um vídeo novo aqui Você recebe um comunicado Será um dos primeiros A ficar sabendo